Eu virei teu cunhado Eu sei que tu não vai gostar Mas foi mais contido que eu Não deu pra me encontrar O assunto é paixão Não me fique com raiva não Mas a partir de agora Prepara seu coração Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu tô acostumado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu tô acostumado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu tô acostumado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu tô apaixonado Amigo vou te falar Mas sei que tu não vai gostar Mas foi mais contido que eu Não deu pra me encontrar O assunto é paixão Não me fique com raiva não Mas a partir de agora Prepara seu coração Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado A tua irmã me pegou Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado Virei teu cunhado A tua irmã Virei teu cunhado Eu virei teu cunhado De lá dos cunhado De lá dos cunhados Que louva tão igualita E a galera vem pra cá E eu vou te ensinar Que ele tem um novo estilo Que as novinhas vai adorar É a dança do voí E tá bem da pederinha E um cabra pra ser bom Tem que mexer Porque tem as novinhas Pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E você é melhor ainda Que o joelho na peneira É da peneira, é da peneira, é da peneira, peneira E a galera vem pra cá E a morte ensinando E vem ter um novo estilo E as novinhas vai adorar É a dança do morrer E também da peneirinha E os cabra da cebola Tem que pensar em amor E a morte lembra-se melhor Tem que quebrar as cadeiras E vai ser melhor ainda E tem aqui uma peneira Peneira, 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 peneira É da peneira, é da peneira, é da peneira, peneira É da peneira, é da peneira, é da peneira, peneira É da peneira, é da peneira, é da peneira, peneira Olha a galera que faz a rádio Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Alô Laeste, Leandro, Leonardo Essa galera show Alô Diaz em cima Com meu patrão Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí do dia, escuta bem o sertão Aqui nós é valente, nós derrubamos a mão Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí do dia, escuta bem o sertão Aqui nós é valente, nós derrubamos a mão Essa gente tem que gravar, chegou a minha Meu cartão, dezentos gramas de euro Tenho aqui na minha A tofinha enlouquece quando o cheiro nasce O invejoso fica louco Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, o pé de tá estourado Sou vaqueiro atualizado Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, o pé de tá estourado Tá, vai, vai, vai Alô, Liseu, meu patrão O outro se garante Tchau, 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 tchau Olha a JP do Vejô, meu patrão Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí do dia, escuta meu setão Aqui nós é valente, nós derrubamos a mão Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí do dia, escuta meu setão Aqui nós é valente, nós derrubamos a mão Esse vídeo é meu cavalo, de código é meu cartão Trezento gramas de ouro, tenho aqui na minha mão A novinha enlouquece quando o cheiro nasce O invejoso fica louco Sou vaqueiro atualizado Aqui no Rio no Playboy, e os mancos tá estourado Sou vaqueiro atualizado Aqui no Rio no Playboy, e os mancos tá estourado Sou vaqueiro atualizado Aqui no Rio no Playboy, foi meu patrão junto, Ribeiro Tchau, 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 tchau Alô, Dóris, vai do paredão, meu patrão Vigilar dos CDs Oi, pai Ei, pai, não vai, não Alô, meu patrão Arlindo Já separei, nós dissei, recebei o camarote Olha o carro, vou sair, vou sair de Amarok Vem pra mal, vem pra trás, convidei para suar Separo o Red Bull e o litro de Yodipa Já separei, nós dissei, recebei o camarote Olha o jeito, vou ficar, vou ficar no gole esporte Vem pra mal, vem pra trás, convidei para suar Separo o Red Bull e o litro de Yodipa Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, vira, tu pet, dá bater ao vivo Já separei, eu dissei, recebei o camarote Olha o gato, vou sair, vou sair de aroque Caralho, empatão, convinei para suar Separa o rádio, mui, o litro de iodip Já separei, eu dissei, recebei o camarote Olha o gato, vou sair, vou sair de aroque Caralho, empatão, convinei para suar Separa o rádio, mui, o litro de iodip Senta aqui, senta aqui, no palinho do papai Senta aqui, senta aqui No palinho do papai, senta aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui No palinho do papai, senta aqui, senta aqui No palinho do papai, senta aqui, senta aqui No palinho do papai, senta aqui, senta aqui Eita, suílio, vamos! Vamos no pará! Vamos, bom e fácil, divulgações, meu rei! Óbvio, divulgações! Vamos, bom e fácil, 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 divulgações! Bom e fácil, divulgações! Vamos, bom e fácil, divulgações! Vamos, bom e fácil, divulgações! Vamos, bom e fácil, divulgações! Eu me acabo de beber! Vamos, bom e fácil, divulgações! Eu me acabo de beber! Vamos, bom e fácil, divulgações! Eu levei o meu paredão! Vamos, bom e fácil, divulgações! Vamos, bom e fácil, divulgações! Vamos, bom e fácil, divulgações! Eu me abençoar! 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 Faz a carretinha que eu bebo, a cachaça e chama no avião Eu ouço som baixo na casa de vó Eu ouço som baixo na casa de vó Eu ouço som baixo na casa de vó Bota é notrita, bota é notrita Que o bala se for viajando, ela briga Bota é notrita, bota é notrita Que o bala se for viajando, ela briga Eu disse bota é notrita Bota é notrita, que o bala se for viajando, ela briga Bota é notrita, bota é notrita Que o bala se for viajando, ela briga Em nome de afiado, meus olhos Manos do forró Eita, swing, bó Alô, meu patrão, ator e gêna Churrascaria, devia Alô, lucima, no paredão Eu quero ver você novinha Me mostra como se faz Essa dançada na monta É só jogar o bubu patrão Eu quero ver você novinha Me mostra como se faz Essa dançada na monta É só jogar o bubu patrão Respira oinê ou bateu em qualidade results of the Charles Bum, 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 bum Ei! Bom, bum, 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 bum Ei! Bom, bum, 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 okay Hum, bum, 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 bum Sanders Fira tu patina, batalha, um juro Eu quero ver você novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na porta É só jogar o bumbum pra trás Eu quero ver você novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na porta É só jogar o bumbum E Pina Budi Cara de safadinha Bumbum, 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 bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Baredinho do Jardim O Jardim Alex, que assiste Lucas O Céu do Recite no meio Eita coisa boa Sucesso novo Olha o Jardim Alex, que eu me separei muito recente E vai jogar o Jardim Alex, que vai jogar o Jardim A.D. Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me arrojando no algo Eu sou do carro do talor Me falta a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O som é que é doemado Meu coração é verdade Me compreenda por favor O meu amor, o meu amor me deixou Meu parceiro é meu Meu parceiro rapa Ô, seu polícia, deixa eu ligar meu som, deixa Ora, tô indo as cabra em dia, meu rei Gilar do C10, o rei dos corrigões Ô, seu polícia, que eu separei Enquanto o resenho mete E vai ser o motor doente Pera que o senhor me entende Ô, seu polícia, eu tô reclamando Por favor, mandando meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me arrojando no algo Eu sou do carro do talor Me falta a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O som é que eu vou pagar Meu coração é verdade Meu coração é verdade E me compreenda por favor O meu amor, o meu amor me deixou na solidão O meu parceiro tô pertinho do segundo lado Alô, meu amor, o meu amor me deixou na solidão Aqui é o pé do pau Pegue sua mesa O whisky, o red bull O paludinho de cerveja Chama a mulherada pra pedir alô Pegue o celular e entregue pro cantor Alô, o mano chegou Se você calou, levante as mãos, esquerda, direita Faz um coração, um alô pra galera Que tira o pé do chão Se você calou, se você calou Dei pro pé do palco, seja amigo do cantor Se você calou, se você calou Entregue o celular, entregue pro cantor Se você calou, se você calou E seja amigo do cantor Se você calou, se você calou Pegue o celular, entregue pro cantor Meu bato é o Júnior, moral de divulgações Alô Alex, de Assis e Lucas, moçada de Cíntio do Meio Aqui no pé do palco, pote sua mesa O isque é de boa, com a cerveja Já minha mulherada, pra pedir alô Pegue o celular, entregue pro cantor Alô, um alô pra galera Se você calou, levante as mãos, esquerda, direita Faz um coração, um alô pra galera Que tiro o pé do chão Se você calou, se você calou Vem pro pé do palco, seja amigo do cantor Se você calou, se você calou Pega o celular, entregue pro cantor Se você calou, se você calou Vem pro pé do palco, seja amigo do cantor Se você calou, se você calou Se você calou, pega o celular, entregue pro cantor Maridão do Exuí Maridão do Exuí Ninguému na Tines, clube do xarim E semanas ao vivo Quartas vezes é bem Já caí e levantei É você que me atende E não preciso gritar Você vem me salvar Você sente enquanto eu vou chorar Parece você desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Se é um anjo Exagero a fada de você Mas eu tenho um dia que a te virar Eu só queria saber Se é ser humano Se é um anjo Isso aí quero ouvir de você Eu não sei se tiver isso Eu só queria saber De lá do sete mil Eu não vou aguentar Quantas vezes é bem Já caí e levantei É você que me atende E não preciso gritar Você vem me salvar Você sente enquanto eu vou chorar Porque você sabe de tudo Eu não sei Se é ser humano Se é um anjo Isso aí quero ouvir de você Eu não sei se tiver isso Tanto Eu só queria saber Se é ser humano Se é um anjo Isso aí quero ouvir de você Eu não sei se tiver isso Tanto Eu só queria saber Mandos do mal Olhe os seus alas E os seus amandos do mal Estourou o patrão Se lá você desce E você me ligou Querendo terminar Acho que ia bater pé Acabou de se enganar O seu jogo virou E quem tá triste é você Eu tô feliz sobre Eu tô mandando ver Agora eu vou ter que desligar O som tá meio alto E não tá dando ver Só que não vai sofrer Não vai chorar Querer me desculpar Mas segue um ódio pra você Eu Lembrio na palada E ninguém me segura Eu disse nada A minha vida A minha vida Loucura Loucura Eu Entrei uma balada E ninguém me segura Eu disse nada A minha vida Pira 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 Loucura Loucura Joel Paredão 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 Eu me frio na balada e ninguém me segura, eu disse zapsa, 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 zapsa. Legenda Adriana Zanotto